Fala galera, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo Galera, corrida nova com GTA V, estou aqui para jogar ela O nome da corrida é Kerskissko, acho que é isso Vamos lá, tem mais um cara aqui Pegar o Turban e foi São duas voltas Eita, já deu uma bicada ali Corrida não é muito grande São 14 checkpoints, rapidinho E já me fodi aqui Eita, porra Vamos lá Vou fazer o loop e já entrar na plataforma Aê Ih rapaz, passei do check Vamos lá Numa corrida é Kerskissko Isso aí E vamos lá, está aí mais um cara aqui Saiu do tubo Aê, que cena da plataforma Rapaz, sai lá no canto Eita, esse espiral aqui E esse espiral fineco aqui Caralho hein, esse espiralzinho aqui é Como bolado hein Eita, rapaz, já me fudi Caralho, que merda esse criador Pô, avacalhou Botou Botou Essa coisa aqui no canto Vamos lá Vamos lá Espiral tranquilo aqui Aê Rapaz Ih rapaz, é trap então Caralho Calhou hein Aê, era trap mesmo Vamos lá Vamos lá Acelera carrinho Vamos lá Aê Ih rapaz, ó Vamos lá Eita, rapaz, bem na hora Eita, cara Eita, me fudia Agora Agora eu estou indo Corro Vamos lá É agora Ah rapaz, vai, 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 vai Ah não Pegou na quina agora Vamos lá Vamos lá Vamos ver se dessa vez Aê Foi tudo troncho Mas valeu Vamos lá Vamos lá Fazendo uma ride aqui O espiral Eita, rapaz Já errei Pô, a mó simples Eita, rapaz Que nervoso aqui Esses loops Espiral Eita, cara Meu Deus Não, tem que fazer tudo de novo Caralho Tomei muito no cu Agora Vamos lá Vamos ver se agora vai Eita Onde é que é o cheque? Aqui embaixo Cara, eu me fudi muito E o cara ainda Não me alcançou Como assim, cara? O cara é muito ruim Tá caralho Onde é que tem que ir? Ah, é aqui Cara, que loucura Essa corrida Segunda volta Será? Isso, segunda volta Aqui no meio E não peguei o cheque De novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui na plataforma Vamos lá Vamos lá Que isso aqui Devagarzinho Eita 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 Tá aqui Meu Deus Meu Deus Do céu Puta cara Ruim Ae Ae Já virou o carro Certinho Vou pegar o nerf Aqui então Caralho Caralho De novo Essa step Que porcaria Vamos lá Vou chegar certinho Então Ah cara Não vai Vou por cima Não Caralho Vamos lá Naeira Só trap Aí Trovou Vamos lá Agora fui nervoso Rapidão Não Acredito Meu Deus Cara Meu Deus Cara Que merda Vamos lá Devagar Caralho Não acredito Que errei duas vezes No mesmo lugar Vamos lá Passei o cheque Pra lá Eita Vamos lá Aqui no aeroporto Rapaz Nem vou subir Ali Subi aqui E é isso aí Muito obrigado Galera Se inscreva no canal Deixe seu like E valeu Tchau 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 Tchau